Pra você que quer ficar bem antenado no mundo de Mortal Kombat, meu amigo, você tá no canal certo, tá? E saíram algumas novidades. Se você não quer perder, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Temos já um pouco da história de cada um confirmado, é isso mesmo. Já estamos confirmados e eu vou ler de cada um pra vocês e eu vou falar. Eu tenho uma pequena, um pouquinho de experiência aí com Mortal Kombat, então eu posso dizer que tem alguns macetes aqui, ó. Vamos lá. Kitana. Galera, tem muitos personagens, tá? Vamos lá. É rapidão. Então, princesa da Exoterra, a segunda filha de Sindel e Gerod, Kitana, tem um objetivo na vida. Ajudar a proteger a irmã mais velha, Milena, enquanto ela se prepara pro governo, pra governar a Exoterra um dia. É isso aí. É isso mesmo. A gente comentou numa live que elas poderiam ser irmãs, não sei se vocês lembram disso num vídeo aí, e que eu achava que a Kitana, na verdade no trailer eu acho que eu falei isso, e que eu achava que parecia que a Kitana tava tentando tomar algo dela ou algo na cabeça da própria Milena. Então, na história, elas são irmãs, e a Milena é a irmã mais velha. A Rígida Kitana... A Rígida é ótima, né? Essa tradução tá legal. A Rígida Kitana ignora os apelos daqueles que defendem que ela deve substituir sua impulsiva irmã como herdeira. Então, tem uma seita ali, tem uma galera que é a galera da oposição do Partido Milena. Em vez disso, Kitana defenderá o reino lutando para fazer Milena a melhor imperatriz possível. Já a Kitana não gosta disso. Olha que curioso. Ela também lutará para esconder o segredo sombrio que pode acabar com o futuro do reinado de sua irmã. Que segredo é esse? Será que é... Mais pra frente a gente vai ver. Vamos ter a Milena aqui também. Bora lá com ele. Nosso querido Sub-Zero. Olha o que em Deus do Fogo a gente vai falar sobre ele. Grão-Mestre Lin Kuei Sub-Zero. Agora, o Grão-Mestre é o próprio Sub-Zero, né? Os Lin Kueis tem como Grão-Mestre Oniro, não é verdade? Então, a gente consegue definir dessa forma. Mas existem algumas versões que ele é um Grão-Mestre antigo. E agora a gente tá vendo uma outra versão canônica do Mortal Kombat. Mas isso eu vou entrar nesse título em outro momento, tá bom? Grão-Mestre Lin Kuei Sub-Zero lidera seu antigo clã de guerra na defesa do plano terreno. Presta atenção que tem algumas coisas que podem ser tradução literal, mas lidera seu antigo clã. Aqui pode estar dizendo que é um clã extra, um clã no sentido de... Um clã de fato de muitas eras. Mas por que antigo clã? Na defesa contra o plano terreno contra ameaças externas. Durante séculos essa tem sido a sua tarefa solene, né? A sua tarefa principal, a sua tarefa que ele cativa a vida dele pra isso. Mas o plano terreno não é ameaçado a gerações. E Sub-Zero não vê sentido em limitar o seu clã e se preparar para perigo que talvez nunca cheguem. Sob sua liderança, os Lin Kuei sairão das sombras e lutarão por um lugar entre as grandes nações do plano terreno. Então, de fato, o Lin Kuei, nessa história, ele é um clã que tá meio escondido. De fato, parece ser um clã antigo que tá meio escondido ali. Que, tipo assim, a ideia seria, ao menos, treinar pra se proteger pra algo que possa vir, mas não tá acontecendo nada demais. Então, essa é a história dos Lin Kueis nesse Mortal Kombat e também do Grão Mestre Sub-Zero. Liu Kang, Deus do Fogo. Depois de ganhar o controle da ampulheta, Liu Kang reiniciou a história e ele neutralizou as ameaças e os perigos do passado. Criando uma nova era na qual todos os seres têm a oportunidade de encontrar a paz. Mas essa paz está ameaçada por um inimigo... Olha que interessante. Por um inimigo que Liu Kang nunca poderia ter previsto. Iiiiii... Será preciso toda a sua sabedoria e experiência pra salvar, não apenas o plano terreno, mas toda a realidade. Pra salvar a realidade... Tá, vamos lá. Pra mexer com a realidade, cara, tem que ter a ampulheta. Se não tiver a ampulheta, não tem como mexer no tempo. Então tem que ser alguém muito fera, alguém muito forte, alguém muito ferradão, mano. Muito brabo. Pra poder mexer com tudo isso sem a ampulheta. Que já não existe mais. E nem a Corona da Crônica também não existe mais. Espero que nós tenhamos uma ideia do que aconteceu. Não tem uma lacuna entre o Mortal Kombat 11 e o Mortal Kombat 1. Não pode ter uma lacuna, na verdade. E tem um negócio interessante que é um inimigo que ele nunca poderia ter previsto. Já que o Shang Tsung é um inimigo provável. A Crônica... Ele poderia até imaginar que ela voltaria, né? O próprio Shao Kahn é um inimigo provável. Mas um inimigo que nunca poderia ter previsto. Quem será, cara? Esse novo chefe aí. Porque tudo indica que é um novo chefe, né, gente? Porque é um inimigo que nunca poderia ter previsto. É um novo chefe. Provavelmente. Acho que pode ser um chefe novo. Ou alguém que volta de muito tempo atrás. Um Onaga da vida. Não sei. Quem que vocês acham que pode ser? Comenta aí. Vamos pra mais um Lin Kuei. É isso mesmo. É algo que até me preocupa um pouco. Mas vamos lá. Scorpion. Reverenciado guerreiro Lin Kuei. Reverenciado... Acho que é essa tradução aqui, galera. É a tradução PT-BR. Os caras traduziram... Não é uma tradução do Google. É do site mesmo. É PT-BR. Só que os caras traduziram sem consultar algum brasileiro. Assim como seu querido pai... Quem será o pai dele? Scorpion se dedica aos Lin Kuei e à defesa do plano terreno. Quando seu pai morreu, Scorpion ficou desolado. Ele se orgulhava de saber que seu irmão Sub-Zero seria o sucessor de seu pai como grão-mestre Lin Kuei. Então, eles são irmãos nessa história. Temos algumas coisas diferentes, porque o Liu Ken, galera, o deus do fogo, que agora é do fogo, ele quer as coisas sem problemas, sabe? Então, ele uniu Scorpion e Sub-Zero. É a visão e versão do Liu Ken, né? Então, por isso que ele uniu os dois. Mas as ações de Sub-Zero para se livrar dos deveres tradicionais do Lin Kuei acabaram com o entusiasmo de Scorpion. Ele teme que tenha que lutar contra seu irmão pelo controle do legado do Lin Kuei. Tem coisas que não mudam, né? São constantes. Eu acho que quando ele fala constante no filme, tem uma constante, além de pode ser o Shinsung, são coisas que não podem mudar. A batalha do Scorpion e Sub-Zero, ela tem que acontecer. A gente não vai ver o Scorpion e Sub-Zero lutando sempre. Eu falei isso e tá se confirmando, cara. Lutando junto do começo ao fim do jogo. Uma hora eles vão se enfrentar. E tudo indica, pessoal, como a gente acabou de ler no Sub-Zero, que o Sub-Zero tá saindo da parte ortodoxa dos Lin Kuei. Então, eles estão ali, tranquilo, no cantinho deles e tudo mais. Mas o Sub-Zero parece que quer algo a mais. E o Scorpion não concorda com isso, que é o que o pai dele queria, que tudo indica, né? Então, ele tem medo de ter que lutar pros legados dos Lin Kueis. Agora, será que o Sub-Zero vai ser vilão? Tudo indica que sim, né? A gente até falou isso aí antes. Temos a sensação que o Sub-Zero vai ser um vilão aí nesse jogo. Vamos confirmar isso mais pra frente. O Johnny Cage é padrão, né, gente? Herói de ação do século, deixa eu fazer os cálculos aqui, século XXI. Johnny Cage, com muitas celebridades antes dele, ficou viciado em sua fama. Ele passou a medir sua autoestima através das adorações dos fãs e elogios feitos a ele nas redes sociais. Olha que interessante. Na gameplay, nós vimos que tem uma TV. Eles estão lutando no bar, né? Que parece o início da história ali. O Liu Kang encontra o Sub-Zero, ou melhor, o Liu Kang leva o Sub-Zero e o próprio Scorpion pra encontrar a galera ali, né? Da Exoterra, o próprio... De Earthrealm, na verdade. Encontrar o Liu Kang, encontrar o Johnny Cage, encontrar a Kitana. Não, a Kitana não tá ali ainda, né? Isso é uma coisa curiosa, porque a Kitana, no trailer, tem uma fala que ela fala que ela defende Earthrealm. Mas, ela não é de Edenia, cara? E aí começam umas bagunças um pouco estranhas, né? Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Vou deixar isso pra um outro vídeo. Eu quero dizer o seguinte. Eles encontram o pessoal da Terra. E nesse trailer, né? Que é o início de tudo. A gente percebe que tem umas coisas desse tipo, ó. Mas com sua carreira baixa, o Johnny Cage está travando uma difícil batalha pra continuar relevante. Eles se juntam aos campeões do plano terreno. Que é o que eu falei, estão encontrando os guerreiros, né? Esperando que isso, sua carreira, sua fama impulsione, é extremamente necessário. É uma era mais moderna, tá? Eu quero dizer isso. É uma era mais moderna ali, que aparentemente é o que a gente vive. Tá falando de rede social. Kenshi. Kenshi é um restaurador do nome de sua família. Kenshi, pouca gente conhece a história. Assista a história, assista o filme do Kenshi, né? Blind Wire, não lembro, né? Assiste lá a animação do Mortal Kombat, que conta a história do Kenshi Takahashi. É bem legal. Outrora, uma das suas famílias mais honradas do Japão Antigo. Uma das famílias mais honradas do Japão Antigo. Os Takahashis foram dizimados em uma batalha. Eles perderam tudo, inclusive o emblema de seu poder. E venera... A venerada espada Sentu. É falado dessa espada no trailer também. Aqueles que sobreviveram e se juntaram ao Bakuto, o antecessor da Yakuza, para proteção. Então, é isso mesmo. Kenshi tem relação com a Yakuza ali. Ixi, acho que aqui, ó. Tá cortado aqui. Olha que interessante. Deixa eu ver se dá pra descer. Não dá pra descer. Mas, gente, eu dou um jeito aqui. Vamos lá. Consegui deixar menorzinho aqui. Mas dá pra ler, né? Dá pra... Pra gente ter uma noção ali do que eles estão falando sobre a história. Olha, cinco séculos depois disso que aconteceu, né? Que os sobreviventes juntaram ao Bakuto, um antecessor da Yakuza, para proteção. Olha que interessante, cara. Falando de antecessor de Yakuza. Cinco séculos depois, Kenshi foi criado com histórias das façanhas de sua antiga família. Ele anseia por libertar os Takahashi das garras da Yakuza e restaurar seu nome. Legal, cara. Vamos ter Kenshi na história. Mas, para que sua família siga, Kenshi precisa primeiro lutar para provar que pode liderar. Sua primeira batalha é encontrar e recuperar a Cento. Essa Cento, pessoal, ela está em poder do próprio Johnny Cage. No trailer a gente vê isso daí. A Cento está em poder do Johnny Cage. Então, é engraçado porque no trailer, se não me engano, o Johnny Cage amarra. Vocês lembram? Comenta aí. Ele amarra o Kenshi. E aí, chega ali o Ken. Chega toda a galera lá e fala, chega. Chega de luta. E vamos ver. Jovem guerreiro com sonhos gloriosos. Olha o Kung Lao como está diferente. Nascido e criado no velarejo Feng Jian, Kung Lao passou sua vida trabalhando nos campos. Foi uma vida honrosa e até mesmo gloriosa. O maior medo de Kung Lao é que sua vida não dê em nada. Ele ora fervorosamente para que seja chamado para fazer algo maior. Achei que está cortado, mas dá para ler. Suas preces são atendidas quando ele é convocado a se juntar aos campeões do plano terreno, como um guerreiro que luta por honra. Kung Lao que suas vitórias serão lembradas, sabe que suas vitórias são lembradas por muito tempo. Galera, o Kung Lao aqui, ele está buscando honra, ele está buscando glória e ele não quer viver como um fazendeiro para sempre. É o que mostra que é um cara humilde. Vocês se lembram que no final do Mortal Kombat 1, o Mortal Kombat 11, o Ken fala que ele é um Kung Lao diferente do que ele conheceu. É um Kung Lao humilde. Achávamos que poderia ser o Gran Kung Lao. Eu acho que ainda não é. Entretanto, pode ser que a gente tenha alguma coisa ali do Gran Kung Lao. Se não tiver, eu vou ficar um pouco até decepcionado. Eu queria mais coisas sobre o Gran Kung Lao. A gente não tem muitas informações, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Kung Lao. Estamos chegando nos dois últimos aqui. Milena, agora é uma parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Sobre isso aqui. Para que vocês possam entender uns detalhes muito importantes. Herdeira do trono da Exoterra. Exoterra, tá? Olha só. A Milena originalmente é da Exoterra, tá? Assim como Shao Kahn e tudo mais. É, na verdade, Shao Kahn, ele é de Outworld, né? Ele é de Outworld, mas aí a gente já entra no outro assunto. Então, ainda vou fazer um vídeo explicando melhor sobre os reinos. Nascida apenas... É que a gente tenta ligar algumas coisas. Nascida apenas... É por ser imperador, faz sentido. Nascida apenas em alguns segundos antes de sua irmã gêmea. Milena é herdeira legítima do trono da Exoterra. Mas, mesmo assim, há quem desconfia da impulsividade dela. Eles sussurram que Kitana, como sua irmã mais firme, deve substituir Milena como herdeira de Singel. Então, de fato, assim, Deus está confirmado. A gente já viu ela ali, né? Só que aí tem esse detalhe, né? Ela é irmã gêmea. Novamente, irmãos aí que vão continuar brigando. É a constante. Não tem jeito. E tem uma organização... Eu acho que, tipo, o conselheiro ou algo do tipo não quer que a Milena fique lá porque ela é descontrolada ou algo do tipo. Só que a Kitana não gosta muito disso, aparentemente, né? A Kitana, ela fala... Não, ela é minha irmã. A Kitana é uma pessoa boa de coração nesse Mortal Kombat, assim como nos outros também. Enquanto Milena luta pela sua legitimidade, ela esconde um segredo terrível. Presta atenção no segredo. Ela está infectada com a temida, letal doença Tarkat. Isso te lembra alguma coisa? Comenta aí embaixo. Eu já vou continuar lendo. Sua aflição for descoberta, Milena será forçada a entrar em uma batalha para salvar o seu trono. Então, tem essa doença, chamada Tarkat, que deve ser uma doença relacionada aos Tarkatâneos, né? A tribo, a raça do Baraka. Isso mesmo. Então, tem alguma ligação da Milena com o Baraka ou a tribo dos Tarkatâneos? No Mortal Kombat 11, tem que falar bastante sobre os Tarkatâneos. Tem a luta ali, a batalha, o Baraka e tudo mais. Aftermath também, né? Se eu não me engano, principalmente. E aqui eu não sei se vai ter. Eu achei muito redundante ficar falando Tarkatâneos, Tarkatâneos, Tarkatâneos. Tem que falar várias vezes Tarkatâneos? Eu não tento falar, eu não consigo. Só que a Milena, cara, ela não tem nada a ver com isso. A Milena tem que ter. E agora temos a Milena doente desde o começo aí, né? Temos a Milena desde o início, só que agora ela está dodói, tá bom? Vamos aqui ao nosso campeão do plano terreno. Pera aí, campeão do plano terreno? Será que isso aqui não é um spoiler? É que assim, campeão, né? Não sei se vocês lembram, em alguns mortais, eu não vou citar quais, mas fala que eu escolhi você como meu campeão. Vou falar, o próprio Liu Kang fala isso no Mortal Kombat 11, no final, né? Se eu não me engano, eu escolhi você como meu campeão, algo assim. O campeão não quer dizer que ele vai ganhar. Ele é um peão de luta, né? Ele vai lutar em nome do Liu Kang, nesse caso, né? Nossa, tá bem grande o que tá escrito dele aqui, bacana. Vamos lá, bastante informação sobre o Raiden. No vilarejo Feng Jinjang, Feng Jinjang, é o mesmo vilarejo ali do Kung Lao, Raiden era conhecido por sua bondade e compaixão. Ele gostava de passar seus dias cuidando dos campos, bem como seus amigos e familiares. Por isso, que quando lhe pedem para deixar Feng Jinjang e se tornar um dos campeões do plano terreno, Raiden hesita. Mas ele logo percebe que para melhor servir sua aldeia, precisa se juntar a eles. Então tudo indica também que o Raiden é que não sabe o que aconteceu no passado. E tudo indica, pessoal, que o Liu Kang não conta isso pra ninguém, sabe? Parece que ele não conta isso pra ninguém, ninguém sabe o que aconteceu. Só o Liu Kang. Então, toda aquela história... Quando eu fiz uma teoria semelhante a essa, o pessoal fala, ah não, pô, não tem nada a ver. O Raiden, tem uma parte do Mortal Kombat 11, o Edo 10, fala que o Raiden, ele não pode ser alterado pelas áreas do tempo. Ele é o único em todos os universos, algo assim. E, novamente, isso não existe, né, cara? Até porque tem uma parte do Mortal Kombat 11 que mostra ele em várias batalhas, várias situações diferentes, em várias épocas, né? E a crônica queria que ele cometesse os mesmos erros e ele não comete. Então o Raiden, ele é passivo. Só que, vamos lá. À medida em que as ameaças ao plano terreno aumentam, Raiden precisa amadurecer e se tornar o grande guerreiro que Liu Kang sabe que ele pode ser. Então, a gente vê aqui, eu acho que o Raiden, eu não sei se ele vai voltar a ser deus, né, um deus do trovão, mas o trovão é nativo dele. E é um dos motivos de eu achar o motivo, né, do Liu Kang perder os seus poderes. Deixa eu ficar aqui embaixo pra gente ver a Milena. Pronto, fica bem legal os dois aí na tela. O Raiden, ele é natural dele o poder do trovão, né, o poder elétrico, o poder do raio, enfim, o poder do trovão. E o Liu Kang, ele tem como natureza o fogo. Então, naturalmente, ao Liu Kang destruir as areias do tempo, né, isso eu vou falar em outro vídeo, mas naturalmente o Liu Kang, ao destruir as areias do tempo, que consequentemente pode ter destruído a coroa da crônica ou os dois, ou ele destruiu um ou outro, automaticamente destrói ao mesmo tempo, né, porque foi destruído as areias do tempo, a gente sabe disso. Ele perde os poderes do Raiden, né, porque não é natural dele. Então, o Raiden, ele pode se tornar, quem sabe, no final do jogo, o novo, o deus do trovão que a gente espera. Vamos ver, vamos acompanhar. Eu quis mostrar isso aqui pra vocês, pessoal, pra gente entender um pouquinho da história e mostrar o que que tá rolando aí. O site, ele tá sempre em atualizações, tá? Fiquem de olho aqui no canal, que eu não vou deixar vocês na mão e sem informação. Até rimou. Ó os dois aí, ó. Show de bola, ó, as duas. Então, o Mortal Kombat 11, o Mortal Kombat 1 tem tudo a ver. Os Kame, os parceiros de luta, os seus aliados, né? Porque é sempre assim, tudo bem que aí é o Kenshin e o Raiden, né? Mas, é sempre assim, ó, é sempre dupla, sabe? Kenshin e Johnny Cage brigando, né? O Kenshin vai na casa de Johnny Cage pegar a espada dele. Os irmãos, é, Sub-Zero e Scorpion vão se enfrentar uma hora. Milena e Kitana vão se enfrentar uma hora. Então, cara, isso daí tá muito evidente, gente. Tá muito, muito, muito evidente, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô muito ansioso pela história. Espero que vocês acompanhem aqui no canal. Não esqueçam de ativar o sininho. Se você precisar comprar qualquer coisa na Amazon, cara, não importa. Pode ser uma caneca ou pode ser um PlayStation 5. Um livro, um cortador de um, não importa. Um equipamento pra o seu setup, o link tá aqui embaixo, tá? Se não tiver o que você precisa, é só clicar no link geral, porque já gera um cookie automático. E o que você comprar depois disso aí vai ajudar o canal, beleza? Precisar, usa o link aqui da Amazon. É seguro, a Amazon dá todo o suporte lá pra você, se precisar. Galera, tamo junto. Não esquece de se inscrever se você for novo no canal. E vamos lá, tamo acompanhando aqui Mortal Kombat 1. Novidades eu trago pra você. É nóis. E vamos lá. Aqui nós vamos lá. E vamos lá. Obrigado.